Não, 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 não joga fora seu prato não de comida, não, 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 não. Quem foi? Vamos comer? Vamos ter comida até no seu nariz, tem comida até no seu nariz, tem comida até no seu nariz. Tá muito princesa? Você é uma princesa, Zoe? É? É, Zoe? Que linda que você tá, com o vestido. Você tá de vestido? É? Ai, que linda! Tchau!